Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão em Goiânia e cidades do interior do estado. Na casa de um dos envolvidos, a polícia encontrou pacotes de dinheiro e máquinas caça-níqueis. Foram apreendidos ainda peças contrabandeadas, utilizadas na montagem dos equipamentos, além de 16 carros de luxo e uma aeronave. Era um esquema sofisticado que explorava os jogos em cassinos clandestinos. Os lugares escolhidos eram considerados acima de qualquer suspeita. Casas de luxo em bairros nobres de Goiânia. Só tinha acesso quem era convidado ou levado ao local por motoristas de confiança do grupo. E lá eles ofereciam todo o conforto para os apostadores permanecerem muito tempo, com alimentação, bebidas, permitiam o fumo lá dentro para dar aquele conforto para os apostadores e eles permanecerem muito tempo no local. A justiça determinou o bloqueio de 25 milhões de reais em bens dos líderes do esquema. Segundo a polícia, os envolvidos ostentavam um padrão de vida luxuoso. E o esquema só foi descoberto depois de várias denúncias feitas por parentes de pessoas viciadas em jogos. Eles têm uma manipulação de resultados para a casa nunca ter prejuízo. Uma ou outra vez um jogador ganha, até porque se ninguém nunca ganhar, eles não voltam para casa. Mas a proporção, ela já é manipulada para ser muito mais a vitória da banca.